Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal, vamos trazer novidades do TokiTex Protocol. O que eu vou trazer, pessoal? Esse Toki aí fechou parceria com nada mais, nada menos, com quem, pessoal? Com a Microsoft. Imagine aonde esse Toki pode chegar, né? É o que a gente sempre está trazendo para vocês, novidade, né? Lembrando que a rodada 7 já está terminando, falta menos de 22 horas aí para estar acabando. O que significa isso? Significa que você vai pagar mais caro, né, galera? Quando acabar a rodada 7, você vai pagar o quê? Mais caro. Olha o valor que está agora. Depois vai para esse preço na rodada 8, né? Então aproveita, não perca tempo. Promoção aí chegando aí para vocês. O melhor Toki do momento, né, pessoal? Porque fechou parceria nada mais, nada menos com a Microsoft. E quem está por trás desse projeto também? Uma grande parceria que é a Solana, né? A rede Solana aqui, ó. Olha aqui. É, pessoal, foi a vencedora aí da Hackathon aí que a gente sempre está trazendo novidades para vocês. Então imagine aonde esse projeto pode chegar aí, né, galera? É o que eu falo. Se você não entrou nesse projeto, analise agora mesmo, não perca tempo. Isso mesmo, agora mesmo. Como que faz para estar adquirindo? Vocês já vão entender um pouco mais, né? Você tem que fazer o cadastro, né? Nesse site aqui vai estar tudo abaixo. Seu nome, endereço de e-mail, sua senha, né? O país, o telefone, se é masculino ou feminino, né? A data de nascimento, o código de referência vai estar logo abaixo. E se inscrever, né? Fazendo isso aí, você já está hábito a fazer a sua conta. Depois só está entrando com o seu e-mail e-100 que você acabou de criar, né? Bem simples mesmo, né? Mas antes de mais nada, vamos entender um pouco mais, né, pessoal? Olha que site bacana, né? Capacitando empresas com Web3. Pessoal, olha aqui o futuro, né? É o futuro. Assistente Web3, protocolo Web3 alimentado por IA, né? Plugins. Então muitas coisas chegando. Olha aí, compatível com todas as outras redes aí. Então é o que eu falo. Aonde esse projeto pode estar chegando. Quem chega primeiro, bebe água limpa, né? Falta quantos dias para o lançamento? Apenas 24 dias. Isso mesmo. Menos de 24 dias para esse grande lançamento aí, tá? Então se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Qualquer dúvida que você tiver, entre no grupo do Telegram. Olha aqui o grupo do Telegram deles global, né? E tem o Telegram brasileiro que a gente vai deixar o link logo abaixo aí para você acompanhar. Esse projeto já nasceu gigante. Por quê? Porque Microsoft está por trás. Solano está por trás. Então quer dizer, a grande maioria vai comprar aí em peso, né? Sem medo de errar. É o que eu falo. Quem chega primeiro, bebe o quê, pessoal? Água limpa. O roteiro que eles trazem. Todas as fases que eles vêm trazendo. E informando, né, pessoal? E a grande listagem vai ser que dia a dia, 1º de dezembro. Isso mesmo, tá? Vai ter grandes corretoras aí. E o melhor de tudo, pessoal, a equipe, né? Eles sempre vêm trazendo, explicando aonde esse projeto pode chegar. E o que acontece? Só não vai ganhar quem está fora, né? Qual é a vantagem, né? A vantagem de chegar primeiro é o quê, pessoal? Imagine 100 dólares investido nessa moeda. E essa moeda batendo 2, 3 a 5 dólares, né? Essa é a vantagem de duplicar, triplicar o seu investimento tranquilamente, né? Mas você tem que saber que todo investimento de fase de eco tem seu risco, né? Pode ganhar muito, pode, mas também tem a chance de dar muito bom, né? Então, vamos lá. Como funciona para comprar? Depois que você fez o cadastro, você vai vir comprar até TXP, né? E vai vir aqui, ó, o SDT, né? O mínimo é o quê? 50 dólares, tá? Vai dar 588 tokens, ok? E aí você vai vir fazer o seu pagamento muito simples para você estar adquirindo, né? E as informações? Olha que bacana, né? Alerta de notícia emocionante. Estamos entusiasmados em compartilhar notícias inovadoras, né, pessoal? Microsoft aí investiu, olha que incrível, 150 mil dólares no protocolo. Então, tá aí, pessoal. A TXP protocolo é onde ela vai chegar, né? Esse reconhecimento da gigante tecnológica é uma prova do nosso trabalho de pioneiro, né? E olha aqui, ó, o apoio financeiro, né? Os 150 mil dólares em ativos em nubes impulsionaram nossas operações e nos permitirão alocar recursos estrategicamente, né? Avanços técnicos, então, pessoal, aonde esse projeto vai chegar, né? Se Microsoft está no negócio, então, aonde vai chegar? É lua, né, galera? Se realmente foi isso aqui tudo que eles estão falando e estão entregando, esse projeto tem tudo para decolar, né? Sempre vem trazendo para vocês. E por quê, pessoal? Olha que coisa linda, né? O aplicativo deles aqui, ó. Você pode criar NFTs, pode criar tokens, APIs, Web3, tudo que você precisa, tem tudo aqui, ó. Pessoal, é surreal, né? É surreal, esse projeto aí já nasceu gigante e tem tudo para explodir, né? Meus NFTs, criar NFTs, criar tokens. Ah, eu quero criar um token. Vem aqui, você clica aqui, ó. Pessoal, esse projeto aqui é gigantesco, não tem como, né? E olha aí como que pode. Você pode criar seu token, seu nome, o que você quiser. A rede, olha ali, a Polygon, Ethereum, Solana. E aí, pessoal, o que você me fala desse projeto aqui? Não, eu quero criar NFTs. Vem aqui em NFTs aqui. Então, tá aí, ó. Meu amigo, é lua, pessoal. Esse projeto aqui, quando ele lançar, já vai nascer gigante. Então, falta poucos dias para o lançamento. Menos de 24 dias, né? Então, dia 1 vai ter o grande lançamento. E olha aqui, na Comarticap, falando sobre o projeto tudo, né? E aqui as novidades que sempre está trazendo sobre o protocolo, né? Que eu falo para vocês. Quem está fora, vai perder, ó. Futuro Web3 moldando o futuro. Oportunidade de investimento. Invista antecipadamente em tokens, né, pessoal? Fácil de usar. Não são necessárias habilidades. Então, para você ver muitas coisas aí. E as grandes atualizações aí da web, né, pessoal? Web3 aí, sempre trazendo 5.1 para vocês aí que estão fora. Que é o quê, pessoal? Olha aqui, ó. Web3 prepare-se para atualização revolucionária do Web3 Wizard MVP 5.10, né, pessoal? Está aqui para levar suas experiências para o próximo nível, né? Experiência de usuário aprimorada. Muitas e outras coisas. Olha o tanto de coisa que vem trazendo aí, pessoal. Melhoria no painel, corrigindo bugs e descrições do Google. Aperfeiçoando, né? Então, muitas outras coisas aí, ó. Então, tudo isso aqui estão trazendo aqui. Então, pessoal. Novidade chegando no projeto que nasceu gigantesco, né? Como que eu falei para vocês. E tudo que você precisa está olhando aqui. É o que eu falo. Quer pagar barato? Ah, oportunidade agora. Menos de 22 horas. Por quê? Ah, vai pensar. Vou comprar depois. Então, pessoal. Você vai pagar muito mais caro, né, galera? Por quê? Porque depois vai subir já a rodada 8. Menos de 22 horas. Vai estar acabando a rodada 7. E vai partir para 8, né? Então, é isso aí. Espero que você gostou das novidades. E, então, se Solana está no meio. Possivelmente, esse negócio vai explodir a boca do balão, né? Então, todas as novidades que trazem. É o que eu falei para vocês, né? E quem ganhou, pessoal? A Hackathon. Quem foi aqui, pessoal? A Tex Protocol na rede Solana. Então, se você está fora, pessoal. Analise esse projeto. Que vai perder uma grande oportunidade, né? Então, espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí, pessoal. É muito importante. Ah, eu estou com dúvida desse projeto. E no grupo do Telegram, tá? Vai estar todos os links logo abaixo. Não perca tempo. Tempo é o quê? Dinheiro, né, pessoal? Então, espero que você tenha gostado aí. Valeu!